Salve, salve família! O assunto do vídeo de hoje é troca de chassi de moto, tá? Esse é um chassi de uma broz, ó, que por algum motivo o cliente quebrou, danificou, corroeu, enverrujou, alguma coisa do tipo, tá? E foi feita uma troca, ó, aqui o antigo, tá? E lá na moto, ó, já tá o Leonardo montando novamente com o chassi novo. E o assunto de hoje a gente vai falar como é que tem que ser este procedimento pra você poder fazer essa troca de chassi, tá? Onde você encontra, como fazer, é esse o vídeo. Então deixa teu like aí, comenta aí, compartilha com um amigo, tá bom? Então vamos lá, vamos esclarecer pra vocês, ó. E a minha moto tá legal, mas o chassi quebrou, danificou alguma coisa, uma batida, corroeu pra galera que mora em zona praiana, né? Então como é que eu faço pra solicitar um chassi? Eu posso fazer outro? Eu posso pegar de uma outra moto e colocar na minha moto? Só se você quiser ser preso, tá? Pra solicitar um novo chassi tem que ser direto de fábrica através de uma concessionária autorizada a Honda, tá? Você vai lá autenticar sua documentação do dono da moto, autenticar a dute da moto, nota fiscal da moto, trazer pra uma concessionária. Essa concessionária vai fazer um pedido de um novo chassi pra fábrica. A fábrica vai confeccionar novamente o mesmo chassi com a mesma numeração do anterior, porque não pode mudar, tá? Vem aí na concessionária que vai lá e monta. Novamente de novo como o Leonardo tá montando aqui, tá? Ali mais uma vez o antigo, ó. Aqui todo quebrado aí, ó. E aqui o novo. Já montadinha. Vai montar a moto de novo. E ela vai poder ir pra rua, tá? É isso aí. Sabia dessa informação? Se sabia disso que já sabia. Se não sabia, comenta aí. E compartilha com um amigo que tu acha que vai gostar de saber disso, tá? Troca de chassi de moto. Esse, no caso aqui, é uma Broiz 160, tá? Qual era o ano dessa moto? Deixa eu ver aqui. Não pode mostrar o chassi, mas tem um ano de fabricação. Pera não, o cara acabou com a moto 2023, né? Acabou com o chassi? Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui que é ano 2023. Eu vou cobrir o chassi, ó. Vou mostrar só o ano, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Foi um acidente. Foi um acidente, foi? Tava no seguro? Se você acha que no seguro, ele tava com a vida ganha. Se não tava, ia errar ela. Tá? Aí tava montando aí novamente, era uma 2023, ó. Entendeu? Tava cuidado, meu filho. Cuida da bichinha, cuida da bichinha. Quem ama, cuida. E aqui a gente cuida com carinho. E aí, ó.